E aí guerreiros, hoje nós vamos falar sobre a válvula solenoide, é uma válvula de lavadora braço-tempo, toda válvula tem essa parte quadrada aqui, com esse parafuso, lavadora braço-tempo, válvula dupla, nós vamos falar como ela funciona, depois nós vamos desmontar ela, beleza galera, então aqui galera, como é que funciona a válvula solenoide, aqui a água chega aqui, aqui está fechado, tem um pino descendo para baixo, impedindo a água de passar, esse pino é empurrado para baixo com a mola, aqui a válvula do amaciante e a válvula do sabão, por isso que tem duas válvulas, tem máquina que tem três válvulas, tem mais, porque tem amaciante, sabão, tem a ducha, tem alvejante, aí galera, vamos falar sobre essa dupla, aqui, a água chega aqui, a água só não passa daqui para lá, devido ao pino, o que acontece, na hora da máquina encher, a placa manda energia para a válvula, essa válvula puxa o pino, mas não é só a válvula puxar o pino, a energia chega aqui, tem que ter a força da eletricidade, e dá a água empurrando, às vezes o cliente liga a máquina, a máquina não enche d'água, a válvula está zoando, fazendo barulho normal, porém, a pressão da água é pouca, que não ajuda a eletricidade puxar o pino, no caso a água vai empurrar o pino, a eletricidade puxar, por que a eletricidade puxa? A energia, ela tem poder de luz, aquecer e campo magnético, o motor gira através de campo magnético, aqui tem uma bobina enrolada, daqui a pouco nós vamos ver, que eu vou quebrar essa válvula, nós vamos descobrir o que está o coração dela, aqui tem uma bobina enrolada, dentro aqui tem um pino, aqui tem como se fosse um rotor de motor, um eixo para baixo, na que energiza essa bobina, ela faz assim, o pino, porém, para ele puxar o pino, tem que ter a força da água ajudando, empurrando para frente, aí galera, essa é a função da válvula, é a pressão da água, vezes o campo magnético, não adianta nada, ela está funcionando eletricamente, mas se a mangueira conectada na máquina não tiver pressão o suficiente para empurrar o pino, ela não vai encher da água não, às vezes o cliente fala, minha máquina está estragada, está enchendo devagar, não é a válvula às vezes, às vezes a pressão da água, se a válvula também desligou, a máquina continua enchendo, pode ser uma falha no pino aqui, enferrujou, ou derreteu, não está descendo, costuma a válvula estar funcionando eletricamente, mas mecanicamente não está funcionando, nós vamos ligar ela, vamos alimentar a válvula, está fazendo barulho, agora vamos ligar o outro lado, está funcionando também, o defeito dessa válvula, é o que a gente liga e ela funciona, com o tempo ela aquece, e vai e desarma, nós vamos desmontar agora, galera, a válvula, tem algumas válvulas, que ela vem com o pino, igual essa para a lateral, mas na hora de montar na máquina, o pino está para frente ou para trás, dá para a gente mudar a direção, desconectou, só a gente puxar um pouco para cima, quando a válvula está velha, galera, é um pouco pesada para puxar, mas quando a válvula está nova, é fácil puxar esse pino para cima, puxar, agora faz um giro, tem como a gente mudar a direção do conector, agora galera, nós vamos desmontar a válvula totalmente, e as partes que não desmontar, nós vamos quebrar, vai ficar mais fácil de entender como a válvula funciona, aqui galera, a válvula não saiu inteira, que é a bobina da válvula, mas vai dar para entender aqui, esse pino que trava a passagem da água, ele empurra um bulbo ali, que fecha a passagem da água, ele fica aqui dentro, quando a máquina é ligada, a válvula puxa esse pino para cima, e a mola fica empurrando ele para baixo, e galera, a mola tinha voado, achei essa no chão, deve ser essa mesmo, está vendo, o pino fica normalmente para baixo, quando eu alimento a válvula, a válvula puxa ele para cima, e puxar ele para cima, ele devia a força sobre a água, aí basta a água terminar de empurrar a peça, para a água encher o tanque da máquina, beleza galera, aqui dentro, nós vamos tentar abrir a válvula agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá! para a flour ! Olha galera, a quantidade de fio que vem dentro da válvula E aí galera, que estava a válvula desmontada, aí todo esse cobre fica envolvido nessa bobina E aí galera, quem gostou dá um joinha e se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado